Mano do céu, você tá um garoto propaganda da porra, hein? R$8 na blusa, na cabeça, tira o boné aí. Na pele. Tira o boné aí. Agora tá parecendo Zé Gotinha. Mano, você tá parecendo aqueles duendes dos sete anões, os anãozinhos, tá ligado? Eu fiz isso hoje em casa, por isso que eu tô fazendo? Meu Senhor Jesus amado, pra quem não sabe, mano, o Mioca esses dias apostou comigo no videogame, tá ligado? Ah, é uma longa história aí, tem um vídeo no canal, a Thambia saiu, procura esse vídeo aí. Ele perdeu e teve que raspar a cabeça, agora o bicho não tira o boné na cabeça por nada, mano. Ah, molecatão, fala mesmo, mano, eu sou o Faustino, seja bem-vindo aqui no canal. Quer dizer, você que já é meu inscrito, seja muito mais bem-vindo ainda, porque você que assiste meu canal não se inscreve, mano, você tem que se inscrever. Já vai deixando seu like aí, você que é meu inscrito fiel, que assiste meu canal faz tempo também, já verifica se você continua inscrito. E se por acaso o YouTube tiver desinscrito você do meu canal, faz o seguinte, comenta aqui embaixo. Faustino, eu era seu inscrito e o YouTube me desinscreveu, porque mano, tá uma onda do bagulho desinscrever, eu acho que é por isso que não sobe mais inscrito, tá ligado? Tô com a meta de bater o milhão, mas tá difícil, moleque, tá difícil. Bom, molecatão, o que a gente vai fazer hoje, mano? Finalmente chegaram as peças do meio quilo, tá ligado? Pra você que não conhece, o meio quilo é o gol quadrado turbo que a gente tem aqui no canal, que tá quebrado e a gente tá esperando chegar as peças, porque o bagulho tá... Não vou dizer abandonado, né mano, porque... Digão colocou a capinha lá e rachou com nós, hein? Não deve tá empoeirado nem nada. Não, tá jogado isso. Não, o Digão do 2RH lá, mano, ele comprou a capinha, colocou a capinha em cima do meio quilo, o baú tá guardadinho, mano, pra não entrar nem a poeira nem nada. Mas hoje finalmente chegaram as, pelo menos as peças, uma boa parte das peças mais importantes que a gente precisa pra poder montar um meio quilo, tá ligado? Poder terminar de fazer a retífica e tudo mais. Tem muita coisa pra vir ainda, mano. Tem muita coisa pra rolar na nossa novela de macho. E tá aqui, mano, a caixa, deixa eu levar ali dentro. Tá menos barulho de chuva. E aí, cuzão. Se a mãe achou que eu era você. Seu meu o quê? Não vai papar, filho. Nossa, minha mãe tá com um bolinho. Ô, tô feio, hein, mano? Ué, ué. Ué, ué. Ué, 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 o quê? Ué. Tá achando que você é bonito? Eu sou, mano. Sua mãe fala a mesma coisa. Curtiu a caixinha, hein, Diego? Curti, mano. Muito bonito. Parece uma caixa, né? Cadê ela? Não, calma, calma. Deixa eu, cara. Você vai abrir? Você vai fazer o unboxing? Não, mas antes de fazer o unboxing, a gente precisa fazer aquele agradecimento especial, moleque, a Regis Racing. Um doce, se não for o maior e-commerce de peças de performance do Brasil, moleque. Tudo, absolutamente tudo que vocês precisarem, eles têm lá, tá ligado? Pistão, biela, eletrônico. Mano, sério. Cara, tem tudo que você precisa pro seu AP, pro seu Xebet, pro seu Fusca, pra tudo. Então, eu já queria deixar meu salve aí pro pessoal da Regis Racing. Quem puder entrar lá no Instagram deles, que é esse aqui, ó. Manda um salve pra eles lá também. O agradecimento por apoiar aqui o canal do Faustino. Deixa eu fazer uma mensaginha lá, seu comentário na última foto deles, tá ligado? RegisRacing.com.br, molecada. Os caras são foda. Ai, vou te dar as honras. Nossa, minhoca do céu, velho. Nossa, essa peça. Essa peça aqui, mano, essa peça aqui, você tá ligado, né? Isso aqui é o que a gente precisava pra ganhar o Área 43, mano. Rapaziada, vocês não tem noção a diferença que isso faz. E cá, mandaram a placa do meu carro? Ah, não, isso aí é junto, cuidado. Minha, como abridor de caixa, ele é um ótimo injetor, hein? Ah, mulher. Que aí, rapaziada? Essa aqui é a juntinha que a gente vai usar. Meio diferente, né? Por quê? Vocês já vão entender o porquê que essa junta aqui é diferente. É do vilão? Não. Pretinha, preto e vermelho. Cuidado. Calma aí, nego. Esse é meu. Só vou pegar um, metade pra você. Vou pegar dois. Nossa, que louco que você desvinha. Nossa, vou colar no azeitona. Nossa, o seu azeitona vai ficar cheio de adesivo. Já tem um em cada vidrão. Já tirei, já tirei. Abre esse aí que isso é importante e tem a ver com a junta aqui, mano. Pra quem não manja, tá ligado? Nessa fase, mano, nesse novo motor do Maykill que a gente vai montar, a gente tá montando o primeiro bloco baixo, tá ligado? Que era o motor que era dele já e o bloco alto que a gente comprou tá separadinho lá, rapaziada. Então, nessa primeira fase, mano, a gente vai montar, mas vamos montar com uns bagulhinhos diferentes, entendeu? Cuidado, você tem que dar muito cuidado. Não pode amassar nem nada. Sabe o que é isso? Ruela doendo. Não, sabe ou não? Eu duvido que você vai acertar nele, você não vai acertar. Da camisa, não é? Não, errou. Não é da camisa, o anel? Não. É, tem a ver. Tem a ver, mas não é. Mano, sei lá. É pra cada pistão esse aqui. Sim, tem quatro. Ó, parabéns. É um pensador. O cara é muito inteligente. Não sei. É um calço? Não. Isso aqui chama O-ring, mano. É um anel de... Eu acho que deve ser de bronze, alguma coisa do tipo. O que acontece? Normalmente, tipo assim, os caras vão montar, eles não montam com junta? Não tem a junta que veda tudo? Nesse caso, o que veda é o-ring, tá ligado? Então, o-ring faz a vedação e ele vem aqui dentro, ó. Por isso que ele é abertinho aqui. Tipo, o-ring faz a vedação e ele fica muito mais resistente, muito mais... Tipo assim, aguenta muito mais pressão, porque dependendo da potência e da pressão que você usa... Tem aquele perigo de guspijão. Guspijão, exatamente. Exatamente isso aí. É? Porra, não sabia. Aí veio o pato aqui, ó. O-ringzinho. Da hora. Mano, vai ficar muito. Mas é muito, muito melhor morrer no meio quilo com isso aqui. Aí deve ser o pistão do botão. Ô Mojó, isso aqui é o Mojó. Ô Mojó. Ó O quê que fez ta, 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 ta. Homem. Lógico que eu conheço Diego Faustino. Homem. Ele quebrou um meio quilo, tu não sabia não, fez... Ô Mojó, coloca aí o Nócio Ford, tá? Coloca o Mojó vinha pra rapazes olhos dele. Homem, tu tá ligado quem é aquele bozinho homem, que anda de moto no Youtube, homem? Que compõe um gol sem motor homem, tu tá ligado quem é ele homem? Mas é claro que eu sei quem é, homi, isso é Diego Faustino, homi, ele é de campeão brasileiro do Superbike, ele tem um golzinho quadrado que ele chama de meio quilo, homi. Homi, foi esse golzinho aí mesmo que ele pegou em merda, viu, se tu tá ligado que ele quebrou o carro, né? Homi, quebrou meio quilo, homi. Hum, hum. Homi, agora uma coisa é séria, viu, Juninho? O boizinho é bom. Deve ser um rei doido bonito da fé, homi, torou o prisão dele, expulsou o Júlio, esse quase que a minha furou o peixe. Nossa, moleque! Dá vontade nem de colocar no carro, né, velho? Dá vontade de fazer um, sei lá, um... Mas você não fuma? É, né? Faz visita. Pô, dá pra ser um pouquinho mais devagar? Dá. Eu tô no pistão aqui ainda? Muito obrigado. Mano, olha aí, rapaziada. Pistãozinho zero. Que coisa linda, velho. Esse aqui é o mesmo pistão que a gente tá usando lá. O que a gente vai fazer, mano? É meio que... Não é gambiarra, mano. É gambiarra, tá ligado? Mas é o modo econômico que a gente tá montando aqui o meio quilo. Por quê? É o modo Apple Power Boost Hike System. Exausto. Exausto Delete. Delete. Motor Delete, no caso, esse aqui, né? Esse é o motor delete. Molecado, o que tá acontecendo? Mano, a gente tá montando esse projeto aqui... Ah, muita gente, às vezes, fica criticando e fala não sei o que, e fala não sei o que. Só que, velho, os bagulho que a gente faz quando a gente tem canal no YouTube não é um bagulho que a gente faria na vida normal, tá ligado? A gente faz... Por exemplo, eu quero montar esse motor bem, quero montar, tipo, ele legal, quero montar ele filé. Só que eu não quero, tipo, gastar muito, entendeu? Eu quero montar o bagulho no modo econômico. E aí vocês vão ver como vai ficar no modo econômico. Tipo, tá, beleza, vamos montar quatro pistão zero, vamos montar não sei o que lá zero, não sei o que lá zero. Fica uma fortuna. E eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Os outros pistões, a gente já viu nos vídeos passados que eles estão bons, vai dar pra usar tranquilamente, tá ligado? Então, tipo assim, a intenção nessa fase do Nekiro é montar no modo econômico pra mostrar pra você que tem seu apesão aí, mano. Que dá pra você montar os bagulho também, dá pra você substituir no modo econômico que a gente tá fazendo. Então tá aqui, ó. O pistãozinho é idêntico, meu, é o mesmo pistão que a gente tava usando antes. O mesmo pistão dos outros três, né, que tá sobrando lá. Que que é isso, mano? Corrente comando. Ah, as bronzinas, mano. Isso aqui é bronzina do quê? Bronzina do Mancal. Bronzina do Mancal lá, no Dibiera, não tinha. Top. A bronzinha tá aqui, então. Agora, nego, o mais importante. Essa caixa é o mais importante. Nossa, moleque! Sai do forno. Hã? Molecada do céu. Pega na costinha aqui, empadinha de frango. Aí, ó. Nunca mais o Nekiro faz ratatatabum. Quer dizer, nunca mais não. Vai tá muito mais difícil agora de fazer. Babé é grosso, hein? Se liga, molecada. Bielinha forjada, mano. Caralho, que bela bonita da pote. Olha isso. Nada a ver com o original. Nada a ver com o original, mano. Caralho. Veio que esse parafusinho é RP pelo jeito. Será que é RP? Mano, olha a grossura da biela, tio. Resumindo, molecada. A potência que eu acho que a gente vai chegar com esse motor carburado, que é essa primeira fase. Eu acho que nós tá, tipo, muito mais que servido, entendeu? É. Só que é hora por se fizer alguma cagada. Tem risco. Tudo tem risco, tá ligado? Mas, mano. Eu acho que tá suavão, suavão mesmo. Bom, então tá aí, rapaz. O pistãozinho que faltava, as bronzinas, o oringzinho, que nessa fase aqui eu nem sei se eu vou mostrar muito pra vocês a diferença ou não. Pra gente montar rapidão, meio que. E aí, quando a gente for fazer o outro motor, eu mostro pra vocês em detalhes. De repente, eu não sei. Vou pensar. De repente eu faço algum takezinho, alguma coisa. A juntinha e as bielas. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos levar tudo isso aqui lá pra 2RH. Vamos mostrar pro Digão. Vamos levar o que faltava, levar lá pra retífica. Vamos agilizar esse processo aqui já, mano. Porque eu quero ver se a gente consegue funcionar da partida e andar com o Meguino ainda em 2019, mano. A gente tem pouquíssimo tempo. Tem o quê? 14 dias? Nossa, nego. Duas semanas. Duas semanas. Mano, vai ser foda montar isso aqui em duas semanas, tá ligado? Mas, vamos tentar. Caralho, meu. Não, rapaziada. Se liga na traseira da peita, vai. Vire, vire, vai pra nós. Vai se mandar eu virar, cara. Vira a camisinha. Não é um meio quilo, não, mas é nervosa, tio. Caralho, mano. Bonito, hein? Ô. Ô, Rez, eu também quero uma dessa, mano. Mano, faz um pedido aí. Faz um pedidinho aí. Se tiver condições, é na humildade mesmo uma peitinha dessa pro minhoca. Tem maldade mesmo mandar uma peita pro minhoca. Bom, mano, quem que vota também a gente fazer umas camisetas dessa aí do vilão e do meio quilo, tá ligado? Pra vender lá na minha loja, que é a loja faltino68.com.br. Deixa seu comentário aí também. Quem sabe a gente pode providenciar, mano, umas peitinhas dessas aqui. Porque olha. É bonita, hein, mano. Imagina o meio quilo, vilão. Você bi. Não, a gente faz um de cada exclusivo, tá ligado? E isso aqui, Digão? É sapatilho. Sapatilho é um par de esqui. Mano, olha o tamanho desse bagulho aí. Olha, o Carlos 44, cara. Você quer ir pro quê? Tem de palhaço, mano. Tem que mandar fabricar. Isso aqui, você catar no jet ski com a cordinha. Sai esquiando, fácil. Dá pra solar, solar que chama. Dá pra solar. Tá bonitinho esse aí, né? Aí você vê o outro. É, mesmo. O outro, pô. Não. Aqui não. Exato. Eu acho que não, falou. Tá com um pino o outro, né, ó, na manta. Não falamos o quê? E eleita-se. Tá mil cavalinho. É que eu não quero usar mil cavalos nessa vez, tá ligado? Ah. Ah. Por quê, cara? A gente fica com mil cavalos com meio quilo. A gente chega, né? Um cavalo com meio quilo? Não. Se for meio quilo, vinham de metano, né? Não tá muito comente pra chegar nisso. Caraca, meu Deus. Que diferença, né, mano? Do original. Deixa eu pegar um original pra rapazada dele. Nossa, Gil, acho que você deslocou uma aberta aqui, mano. Tá, ele leva um tombo a 200 quilômetros por hora e fui eu com um abraço nele que desloca a biela dele, ó. Biela não, a aberta. Molecada, olha só a diferença, mano, da biela original pra biela forjada, moleque. Primeiro, na largura. Olha a largura de uma pra outra. Essa aqui é muito mais larga aqui que a original, muito mais robusta. Agora, olha a espessura lateral. É que isso aqui tá com um mancalzinho, mas acho que é um pouquinho mais pesado que o original. Se for, se for, cara, geralmente ela é até mais leve. Não, mas não é que isso aqui. É que as mais leves são as que ficam de alumínio, tá ligado? Alumínio forjado. Isso aqui é de metal, meio de aço forjado mesmo. Mas, mano, é muito, muito superior. Outra coisa, outro detalhe muito importante que vocês tem que observar. Olha o parafuso. Esse aqui deve ser uns 8 milímetros, 7 milímetros, sei lá, 7,16. Ó, pra vocês verem. Esse aqui ele já vem com um prisionelinho meio que embutido, tá ligado? Original. E aí você só coloca a outra capa do mancal aqui e aperta a porca. Esse aqui não, esse aqui é o contrário. Esse aqui é um parafuso que tem a rosca na biela. E o parafuso do original, mano, ele tem 8 milímetros. O que vem na biela forjado aqui. Vai por cima aqui, vamos mais ou menos medir. Tem 11 praticamente, tá ligado? E é forjado, não. E é forjado também. Então, moleque, fazer ratatatabum vai ser difícil agora, viu, mano? É, nunca mais não. Não é impossível, mas difícil. Acho que pra potência que a gente quer... Você sabe... Então, molecada, é o seguinte, a gente vai catar todas essas peças aqui agora. A gente vai levar lá na retífica, junto com os mancais, junto com o pistão. Meu, vou levar tudo lá na retífica, o origuezinho também. Enfim, mano, junto com todas as peças aqui pra gente prosseguir com o projeto. E sair logo com esse motor de lá. Bora. Retorno do meio quilo. E aí? E aí? O que é, né? Não, não. Tá. Vamos aí. Vamos aí. É o seguinte. Dá o origuezinho. Já vai fazer já direto, já vou parar. Tá. Desconheça, velho. O pistãozinho novo. Os mancais, mano, eu não vou mancar o forjado agora, porque, putz, até chegar tudo na Naná e pedir e faz com esse mesmo. Aí, mano, o que vai ver com você? A questão do plate. O meu corte laser quebrou lá. Eu vou tentar fazer algum outro plate, rapaz. Até um... Quero fazer isso pro próximo vídeo, pra mostrar pra vocês. E isso aqui aí precisa fazer os calcinhos aqui, não precisa? Sim. Mas, não tem tamanho de exato? Quando eu te passo a medida, você já porta do tamanho já. Ah, entendi. Aí você tem que pegar a porta e usinar ela. Ela é maior, ela é mais próxima? Não. Usina por cima só, eu já te deixo na altura, certo? Entendi. Você não passa a altura depois? A altura é sempre padrão? Ou de um pouco pode variar? Não, porque depende tanto que tem que tirar no bloco lá. Daí tem que planar o lado do cartão. Beleza, tá. Outra coisa que eu precisava ver de você, é se o meu bloco é da rosca longa ou fina? Ó. Tu tá vendo? É longo ou curto? Você é da longa ou da curta? Bloco longo ou curto? Pra pedir o... O meu nome. Do zaneiro. Você quer pra mim? Pra você. Chega mais. Você é retifando, você conhece não? Que louco, velho. Isso aqui é tipo uma pedrinha, tá ligado? Vai gastando. Vai deixando. É, isso aqui. Na verdade, isso aqui... Isso aqui é pra retifificar... Olha pra Bruny. Pra Bruny só, né? Ele já fez a retifica do bagulho, já, tá ligado? Aham. O grão disso aqui é o que dá o risco, né? É, a gente faz o que tem que ser espelhado, espelhado. Isso aqui é muito louco, tá ligado? Por quê? Porque, tipo assim, ó. Quando ele vai pro rio, essa máquina fica entrando e saindo e girando, tá ligado? Então ele vai deixando meio que umas marcas. Coloca aí, vai lá e ver. Olha que da hora. Caraca, velho. Isso é o que dá pra ver, acaba até o final, tá ligado? E aí, o que que acontece? Tem pessoas, tem preparador que gosta de deixar tipo ali espelhado, mano. O cilindro em espelho. Pra ficar... Quanto mais... Só que tem um problema. Quanto mais lisinho ali, mais ele... É, mais liso, só que tem um problema. Quando você deixa muito espelhado, ele não segura o óleo. E só pra cima. Não, imagina só. Sabe quando você joga óleo numa superfície muito lisa? Ele não... Como é que eu posso dizer pra você? Ele não segura, ele meio que escorre o óleo, tá ligado? Quando você deixa bonito com as marcas do brunimento, ele fica tipo como se fosse uma... É muito, mano, é muito superficial. Como se fosse uma lixa. Aquilo lá segura o óleo, entendeu? Agora falando pra rapaziada aqui, se deixar o brunimento espelhado não é muito bom, porque não segura o óleo, né? Não, passa direto, na verdade. A ranhura ajuda a manter o óleo ali e a lubrificação do anel e do que são. Tem cara que não sabe disso, fala deixa espelhadão, vai lá e espelha. Aí rapaziada, olha que interessante, mais um detalhezinho, mano. Tem uns blocos do AP que são blocos mais antigos e tem uns blocos que são blocos mais novos, tá ligado? E aí o prisioneiro que vai no cabeçote, ele tem diferença, mano. Por exemplo, o meu comendo bloco mais antigo, se vocês verem aqui ó, que é onde vai o prisioneiro do cabeçote, você percebe que ele já, mano ó, logo na cara do Gol aqui, ele já tem rosca, tá ligado? Já os blocos mais modernos, mano, se vocês forem ver ali ó, assim, você olha pro bloco e você já consegue ver a rosca, e se fosse um bloco moderno, aí você olha pro bloco e lá pra dentro só, e tem a rosca, entendeu? E aí isso muda na hora de você pedir o prisioneiro. Aí esse aqui é um bloco de combidiesel? É. Ah, pode crer, mano, ó. Olha a diferença rapaziada, olha o tanto que tem de corpo livre, mano, até chegar na rosca lá embaixo, ó. Aí negado, só pra finalizar aqui pra vocês saberem, ó, aqueles o-ringzinhos que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, eles vão aqui, ó. Ixi, Rafa, mas e o outro lado? Aqui ó, vai um aqui, certo? O outro não vai pegar aqui? Na verdade aqui o canal ele emenda um pouco, ó. Ele anda assim, aí entra... Aí rapaziada, só pra vocês entenderem, mano, aqueles o-ringzinhos que eu falei pra vocês no começo, ele é aqui, ó, anelzinho de bronze, e aí ele vai fazer uma... Ele vai ter que fazer uma cava no bloco, tá ligado? Vai ter que afundar o bloco aqui, eles fazem... A retífica da sua cidade provavelmente vai fazer, né? Se você não mora em Londrina, a gente traz aqui na retífica moderante. É isso aqui que faz a verdação do cilindro com relação ao resto, entendeu? Fica muito melhor, não gosto de junta, não queima junta, não faz nada. E é isso aí, meus fiotes, mais um capítulo da novela de marcha finalizado. Resolvemos muita coisa hoje, mano, muita coisa pra gente poder dar sequência ao vídeo, dar sequência à história do meio quilo. Vou falar pra vocês, moleque, eu quero passar a virada do ano novo, mano, dando um rolê com meio quilo, tá ligado? Tem que ficar pronto esse ano, mano, tem que ficar pronto esse ano. Agora o próximo passo é o quê, rapaziada? A gente vai ter que ir lá pra empresa, vou ter que fabricar um plate pra esse motor aqui, só que a minha máquina de corte a laser quebrou, então a gente vai ter que fazer um... Um bem bolado, tá ligado? Mas isso fica pro próximo vídeo, você que tá curioso pra acompanhar como é que a gente vai fazer esse plate, pra que que serve. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever, não deixa de ativar as notificações pra você receber o próximo vídeo, demorou? Então fica assim, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintal